Olá, bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios aí da folha do limão. A gente já está bem acostumado com a fruta, o limão, na verdade? Afinal, ela é bastante popular e é utilizada em diversas maneiras. Sucos, chás, vitaminas, bolos, tortas, molhos e vários temperos. Entretanto, vamos conversar hoje a respeito da folha de limão. Conhecer algumas de suas propriedades, quais o chá da folha de limão já está associado e como preparar essa bebida. Você sabe para que serve a folha do limão? Logo de início, eu vou logo te falar que ele auxilia no tratamento da pneumonia. A pneumonia trata-se de uma doença que é caracterizada por uma infecção nos pulmões e que pode ser provocada por vírus, bactérias, fungos e reações alérgicas. Entretanto, antes de utilizar o chá da folha de limão para ajudar a tratar um quadro de pneumonia, não esqueça de procurar e consultar o seu médico, tá bom? As folhas de limão também têm efeito sedativo. Não está conseguindo dormir? Está com estresse? Então, as folhas de limão também podem ser usadas como propriedade sedativa e, por conta disso, pode ser utilizada no tratamento da insônia e também no nervosismo. Tem propriedade antipasmódica. O ingrediente também é dotado de propriedades. As plantas medicinais antipasmódicas contribuem com a diminuição dos espasmos musculares. Auxilia também no processo digestivo. Aconselha-se a ingerir uma xícara de chá de limão, da folha de limão, depois do almoço e também depois do jantar, como forma de amenizar problemas aí digestivos. No entanto, consulte sempre um médico antes de sair tomando o chazinho, tá bom? O chá da folha de limão emagrece? Será? Vamos lá. Dizem que se você tomar uma xícara antes de cada refeição, elas costumam apresentar aí o número baixo de calorias e costumam também dar aquele efeito de saciação. Então, você vai ficar saciado e vai comer menos. Mas não esqueça que além do chazinho, praticar atividade física também ajuda a queimar calorias com mais facilidades, viu? Tudo é muito seguro e eficiente quando feito com acompanhamento de um profissional. Agora a gente vai aprender a preparar esse chazinho que é tão gostoso e simples de fazer. 15 gramas de folha de limão e 500 ml de água e uma colher de sopa de mel. Se você for fazer para emagrecer, você tira o mel, tá bom? Coloca as folhas de limoeiro e água dentro de uma panela. Leve ao fogo para ferver durante aproximadamente 10 minutos. Então, espere coar, esfriar, coar, adiciona o mel e sirva-se imediatamente. Lembrando que se você for utilizar o chazinho antes das refeições, das principais para emagrecer, não utiliza o mel, ok? Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aproveita também para compartilhar aí nas suas redes sociais.